Eu fui nomeado para uma perícia judicial, mas eu não quero mais atuar. Eu posso declinar de uma nomeação? Essa dúvida é bem comum. E me deixa falar uma coisa para você. Não significa que você foi nomeado que você tem que realmente atuar. Sempre existe a possibilidade de pedir a renúncia da nomeação. E não existe essa de, ah, se eu declinar a nomeação, eu não vou ser mais nomeado pela mesma vara, o juiz não vai mais me selecionar. Olha, isso aconteceu recentemente comigo. Eu tive que declinar uma nomeação, eu fui nomeado para uma das minhas maiores perícias, onde o valor da causa superava os 4 milhões de reais. E quando eu vi essa informação, eu pensei, poxa, finalmente encontrei a mosca branca, né? O pote atrás do arco-íris. Então, como todo bom perito, eu comecei a ler o processo. E em poucos minutos, a minha euforia foi transformada em uma decepção. Eu fui do céu ao inferno em alguns minutinhos, tá? Porque eu fui nomeado para uma demanda de engenharia na qual eu não tinha atribuição para atuar. Era um caso complexo envolvendo equipamentos de telecomunicações, lá da data de 1990. Antes mesmo da época das privatizações. E ao ler o processo, eu entendi que eu não tinha capacidade de atuar nesse caso. Afinal, eu não tenho conhecimento e nem atribuição profissional para atuar nesse caso. Não restou alternativa a não ser agradecer a oportunidade e pedir para ser retirada do processo. Como é que eu fiz isso? Eu fiz em um formato de petição, que nem essa que eu estou mostrando para você agora. Nesse caso, o motivo foi claro. Eu não era o profissional que eles buscavam. E mesmo tendo todo esse posicionamento, eu ainda consegui outras nomeações na mesma vara. Então, fica a lição. Não significa que você peça remúncia que você não vai ser mais nomeado para aquele juiz, para aquela vara judicial. Na área de perícia, existe um certo miticismo por alguns peritos, principalmente pelos iniciantes, que eu vou ter que aceitar tudo o que vier. Eu não recomendo essa prática. Não aceite sem ler o processo. Pode ser que você esteja atuando em uma área da sua formação, mas pode ser que você não possua todo o conhecimento ou não se sinta seguro em fazer o trabalho, tá? Nesses casos, existem vários caminhos a serem trilhados. Você pode, inclusive, um desses caminhos é a renúncia da nomeação. Eu espero que eu tenha te ajudado a entender melhor como funciona o declínio na nomeação do perito judicial. Eu desejo sucesso e um grande abraço a você!